Grava ela aí Daquele jeito E olha lá lá, de novo, e aí, caminho a maluco Begachuka, lagachuka, deixa piscar a cutu Begachuka, lagachuka, deixa piscar a cutu Begachuka, lagachuka, deixa piscar a cutu Logo tu, logo eu, o que que aconteceu? Logo tu, logo eu, o que que aconteceu? Não sei como, não sei onde, só sei que nós se perdeu Eu loucão de uísque falso que o tiozinho me vem Eu loucão de uísque falso que o tiozinho me vem Eu loucão de uísque falso que o tiozinho me vem E olha lá lá, de novo, e aí, caminho a maluco Olha lá lá, de novo, e aí, caminho a maluca Begachuka, lagachuka, deixa piscar a cutu Begachuka, lagachuka, deixa piscar a cutu Logo tu, logo eu, o que que aconteceu? Logo tu, logo eu, o que que aconteceu? Não sei como, não sei onde, só sei que nós se perdeu Eu loucão de uísque falso que o tiozinho me vem Eu loucão de uísque falso que o tiozinho me vem Eu loucão de uísque falso que o tiozinho me vem Tchau, tchau. Tchau.